Eu quero falar de todos os vilãs daqui a pouco, mas eu quero ver outras coisas com você. Você apresentou programas, você apresentou telejornal, né? Sim. Mas não só telejornal, você apresentou programa de música, A Grande Parada? Sim, sim. Primeiro. Telejornalismo, tudo bem. Telejornalismo, você está apresentando, lendo a notícia. Pergunta que eu te faço. Apresentar programa, que não é telejornalismo, como, por exemplo, programa de música, é a Glauci ou é um personagem? É a Glauci. É a Glauci? É a Glauci. Não tem figurino? Inclusive porque A Grande Parada era um programa todo estiloso, aquela coisa de você vestido de abier e tudo mais. É a Glauci. Assim como os bailes de debutantes todos que eu apresentei, que eu viajei o Brasil inteiro, é a Glauci. É a Glauci? É a Glauci. E programas de entrevista também. Qual o programa de entrevista que você fez? Bom, jornalismo é aquela coisa de você ser âncora, então não tem muito a ver. Mas aí eu sou âncora, tudo bem. Foi na Record, que eu fiz dois anos, enquanto eu estava na Cultura, eu fazia Cultura e Record. Eu tinha dois programas na Cultura e o jornalismo na Record. Todo dia. Entrevista, é a Glauci que está ali. É a Glauci. Assim como eu estou conversando com você... Boa tarde, programa Boa Tarde, Rede Mulher. Esse foi o programa de entrevistas. Boa tarde, TV Mulher. Rede Mulher é agora. Rede de TV agora, né? TV Mulher. Era Rede Mulher de televisão, que foi um ano. Esse Boa Tarde era um programa de variedades, de cinco horas de duração, eu e Marisa Leite de Barros. Nós entrevistávamos várias áreas. Tinha também pessoas que iam com artesanato, com floricultura. E eu fazia tudo junto com eles. E a gente ia fazendo o programa. Tinha entrevista que eu fazia com a pessoa que ia participar. Tinha um café com a gente, para a gente bater um papo com algum artista, alguma coisa que ia participar do programa. E aí é a Glauci. Ela, Glauci, você se sentia à vontade? Perfeitamente à vontade? Sim, sim. Inclusive, uma coisa que eu conseguia fazer com os entrevistados, porque normalmente quando você vai entrevistar um profissional de qualquer área que não seja de comunicação, a pessoa trava. Acendeu a luzinha vermelha, trava. Fica parecendo um posto, né? Então, nós tínhamos todas as áreas, todas as áreas que você pode imaginar, nós entrevistávamos. Então, eu falava assim, olha, seguinte, eu vou conversar com você, eu tenho aqui a pauta, eu sei sobre qual assunto você vai falar, eu peço a você que fale arroz e feijão. Vamos dizer que o cara é ginecologista. Aí eu faço uma pergunta para ele, ele vai na parte técnica responder. Eu falo, não, eu quero que você troque isso por arroz e feijão, porque quem está assistindo tem que entender o que você está falando. Entendeu? Não se preocupe em ficar respondendo para o telespectador, porque nós tínhamos telefone ao vivo. Então, não se preocupe em ficar olhando para a câmera para responder a pergunta que eu fiz de um telespectador para você. Responde para a câmera, olha para mim, responde para a câmera, porque eles ficam engessados mesmo. Dá nervoso. Agora, você quer saber? A pior coisa do mundo para mim foi o dia que eles resolveram fazer uma brincadeira comigo. e eu lá no programa, não sei o quê, Marisa ia entrevistar. Aí, assim, bom, agora nós vamos entrevistar uma atriz e uma apresentadora, não sei o quê, não sei o quê, mas Glaucio Graieber eu quase caí do banquinho que eu estava. Você não tinha a pauta do programa? Não. A minha, não. Não deram para mim. Ficou com ela. E eu morro de vergonha de falar ao vivo na televisão. Eu falo, gente do céu, eu fico engessada que nem eles. Por causa dessa coisa da exposição mesmo? Não, eu não gosto muito de falar assim, sabe? Você me pega no programa ao vivo para ficar me perguntando um monte de coisa, eu fico, sabe? Eu tenho medo de falar alguma bobagem, alguma coisa. Porque eu estou te falando, eu sou brincalhona, eu tiro o pelo das coisas que eu fiz ou do que eu errei, o que eu acertei, né? Mas agora eu estou mais relaxada para fazer. Mesmo live, você fica um pouco tensa assim achando que... Naquele dia... Não, live não. Live não. É assim como eu estou conversando com você. Nas lives é como eu estou conversando com você. Por isso que eu estou te dizendo, agora eu estou mais relaxada para fazer isso. Eu quero falar da entrevistadora. Você não tem formação jornalística, tem? Não. Entrevistar não é uma coisa das mais simples. Você concorda comigo? Você provavelmente deve ter dado algumas entrevistas para maus entrevistadores e eu espero que você não tenha essa impressão de mim. Como é que foi? Como é que foi? A desenvoltura. Desde o começo você foi desenvolta? Como é que foi isso? É, eu sou assim como eu sou, sabe? Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Como entrevistadora, na época, quando começaram a me dar programas para entrevistar, eu falava, gente, eu vou conversar com a pessoa como se eu estivesse batendo papo com ela na minha casa. Eu não vou ficar com uma postura, assim, dura, de entrevistadora, fazer... Ah, eu tenho a pauta. Tá. Ó, você tem cinco perguntas, você tem 15 minutos para o cara responder as cinco perguntas. Nunca consegui fazer as cinco. Nunca. Porque eu acho o seguinte... É, eu falo, o entrevistador, ele tem que prestar atenção no que o entrevistado está respondendo. Se você não presta atenção, eu te faço uma pergunta. Você me responde uma coisa que, no meio dessa resposta, você coloca uma coisa que me... Opa! Aí eu falo, peraí, você falou de tal coisa assim, assim. Fala para mim o que é isso. Me explica direito, sabe? Então, eu nunca chegava a fazer as cinco perguntas. É, porque às vezes, muitas vezes, na resposta também está a resposta da outra pergunta, né? Com certeza. Com certeza. É, porque se você vai entrevistar advogado, médico, isso e aquilo, isso e o quê, eles são muito técnicos para responder as coisas. E o público quer que você fale o que ele precisa saber e que ele entenda o que você está falando. Não começa a falar termos técnicos, não começa a falar nomes de remédios, bulas e não sei o quê. Não, gente. Eu preciso que você fale o arroz e feijão para mim. Eu preciso entender e o público precisa entender, porque eu sou o público para você. Então, você tem que falar para mim uma coisa que eu entenda. por isso que, quando eu sentia que tinha alguma resposta, que aparecia uma brechinha, que eu podia entrar e eu entrar. Então, fica mais natural também. Eu fiz algumas vezes com você isso aqui. Mas eu acredito que, para o ator, porque o trabalho de ator é fundamentalmente escuta também, né? Sim. E a entrevista é um exercício de escuta. Quer dizer, a experiência como atriz, que você já trazia, a bagagem que você já trazia, deve ter contribuído muito para esse tipo de coisa, né? Eu sempre fui, assim, muito observadora. Eu, inclusive, nesse tempo todo, inclusive, quando eu estava na Tupi, eu cheguei a fazer um curso de psicanálise. Sou psicanalista formada. E eu fiz também aquele controle mental. É, então, eu, desde menina, a minha mãe dizia que eu era cara de pau, porque eu estava sempre fechada, cara fechada. E ela falava, a Glaucia é cara de pau. Qualquer coisa, ela é cara de pau. Mas, não, eu sempre fui observadora. Então, às vezes, eu estou num lugar e eu observo tudo o que está acontecendo ao meu redor. E, nisso, às vezes, eu faço análise do comportamento das pessoas. Mas eu não passo isso para as pessoas, entendeu? Entendi. Eu faço isso porque aí eu sei como chegar, talvez, na pessoa. Vendo a reação, a atitude, como eu posso chegar, como eu posso me comportar em relação a essa pessoa, sabe? Porque é difícil, porque cada um é cada um, né? Então, você observando, você começa a prestar atenção. E eu acho que isso é muito importante, você prestar atenção naquilo que a pessoa está falando, naquilo que ela está fazendo, como ela está fazendo, como ela está reagindo a determinada coisa, para você saber também como se comportar em relação a ela. É verdade. É verdade. Essa coisa da observação também é uma coisa importante. você tem uma característica que poucos atores têm, alguns têm, tá? Mas você sempre conseguiu manter blindada a tua vida privada, a tua vida pessoal. Num mundo que, cada vez mais, essa coisa da exposição, tem pessoas que gostam de se expor e tem pessoas, muitas pessoas, que gostam de invadir a privação. Como é que... Como é que é... A Nívia tem um pouco isso também, né? Como é que é... Como é que é essa coisa de... Como é que faz para blindar um mundo tão... um mundo tão... devassado como está hoje? É, eu realmente sempre fui muito caseira. isso é uma coisa de comportamento de família que eu te falo, né? Aquela criação de família que a gente teve. Você nunca me viu sair em revistas, em baladas, em restaurantes, fazendo alguma anarquia, alguma bagunça, alguma coisa. Não tem. Não tem nenhuma reportagem falando a meu respeito. Me viram então... Você saía para jantar, você saía... Com certeza. Com certeza. Assim como Nívia também. Nívia também nunca foi baladeira, nunca foi de sair para um monte de lugares. Às vezes ela tinha que acompanhar a Herbal em algumas coisas e tudo. Mas a nossa vida é muito caseira. Nós somos muito caseiras. Eu sou muito caseira. Eu moro aqui sozinha. E para você me tirar de casa é uma briga de foice, sabe? E eu fui assim. Eu tenho uma filha. Eu fui casada. Inclusive, eu te falei que a gente em Sete foi... O Nissete e o Paulo foram meus padrinhos de casamento. Eu me casei em 74. Eu tive uma filha e eu sou separada. Eu não sou divorciada, eu sou desquitada. Tenho uma filha já com 42 anos. Mas, na época, inclusive, que eu me separei, eu tinha, assim, uma amizade muito grande com o Nelsinho Rubens. Com todo mundo, né? Da nossa área ali. O Nelsinho ia na minha casa, a gente conversava muito, a gente se conhecia, todo mundo falava com todo mundo. O meu ex-marido, ele não era da área artística, não tinha nada a ver com televisão, mas eu o introduzi no meu meio de trabalho. Ele era um empresário. Eu o introduzi no meu meio de trabalho. Hoje, ele é amigo de todos os meus colegas de trabalho, sabe? Que frequentavam a minha casa, inclusive, porque eu sempre preferi receber as pessoas na minha casa do que sair para a casa dos outros. Esse talvez seja um dos segredos da... É, eu sempre fui assim. Eu prefiro na minha casa, tanto que os 10 anos que eu fiquei casada, eu tinha churrasco todo fim de semana em casa. Então, era uma loucura. Eu tinha 30 pessoas todo final de semana. Mas eu... Quando eu me separei, o Nelsinho me ligou um dia e falou assim, Glau, posso fazer uma pergunta para você? Falei, pode, o que é? Você que é fofoqueiro, não sou eu? Aí ele disse assim, é verdade que você está se separando do Valtão? Não. Falei, como é que você soube? Ah, eu ouvi um zum, zum, zum. Eu falei, é, é verdade. Pô, que chato, não sei o quê. Eu falei, é, tudo bem, mas é uma separação legal, não está tendo problema nenhum, nem nada. Posso publicar? Não, Nels. Não. Tem que ver bacana. Ele não publicou. As pessoas vieram a saber muito tempo depois que eu estava separado. muito tempo depois. Então, é aquela coisa de amizade, de confiança, de respeito, sabe? Que hoje em dia não tem mais, meu Deus. Por isso que eu não entro nessas redes sociais, porque eu falo, gente do céu, casou hoje, separou amanhã, teve filho não sei de quem, agora está tendo, sabe? Eu falo, não é, a vida não é assim não, gente. A vida não é assim não. as pessoas estão se expondo demais, estão abrindo demais. Teve uma época que a amiga fazia foto da casa de um artista. Eles cansaram de ligar para a minha casa, cansaram de ligar para mim. Glaucia, a gente queria fazer uma foto com a sua casa, não sei o quê, que a sua casa é maravilhosa, que ela é isso, que ela é aquilo, que não sei o quê. Meu amor, não, obrigado. Não. Aí insistiram tanto, que aí um dia meu marido virou, meu ex-marido virou e falou assim, olha, tudo bem, você deixa, mas você diz aonde que eles podem fotografar só. As pessoas nem sabiam onde eu morava, nem sabiam onde eu morava. Minha casa realmente era maravilhosa, sabe? Mas eu não quis. Aí eu falei, então, é aqui, é no salão, é aqui nessa sala e acabou, não tem mais nada. Mas, bom, e aí? Continua. Me fala dessa coisa. Aí, nunca mais, me incomodaram pra nada. Depois que eu me separei, ninguém falou absolutamente nada que eu tava separada. As pessoas foram sabendo aos poucos que eu tinha me separado e nunca me criaram problema nenhum. Não exponho a minha vida, realmente. Não faço questão nenhuma das pessoas saberem onde é que você tá, o que você tá fazendo. Não, gente. Quem me conhece, quem tem como se comunicar comigo, me liga. sabe? Por exemplo, nos aniversários, eu vejo todo mundo mandar WhatsApp de parabéns, eu ligo. Se é uma pessoa do meu convívio, uma pessoa que eu tenho uma proximidade, eu prefiro ligar pra pessoa. Agora que tem o celular, eu ligo pelo FaceTime pra ver, pra pessoa me ver, pra gente conversar. Sabe? Esse negócio de você ficar mandando mensagem, ah, pelo amor de Deus, as pessoas hoje estão tudo travinha, sabe? Nós estamos todos um celular hoje. Hoje nós somos um celular. Não existe mais pessoa física. E eu não suporto isso, porque eu agrego muito. Eu gosto muito de agregar as pessoas, sabe? De trazer pra perto de mim. Então, quando sei do aniversário de alguém, agora entra no Facebook um monte disso aqui, às vezes eu falo, caramba, foi o aniversário de fulano. Aí eu ligo, entendeu? Como eu não vejo e eu não tenho a data de todo mundo na cabeça, que eu vejo no Facebook de repente, que eu não vejo todo dia, né? Aí passou o aniversário de início, eu ligo. Eu ligo, se eu tenho o telefone da pessoa, eu ligo, se eu tenho Instagram, eu passo uma mensagenzinha, se eu tenho o Facebook, eu mando uma mensagem, sabe? Porque eu acho muito chato isso. A gente está vivendo muito isolado. Essa pandemia veio pra isso, pra nos unir, pra nos provar que nós estamos vivendo, olhando pro nosso unir, gente. Eu sou agregador também e eu estou sofrendo muito com essa pandemia, de não poder, eu gosto do abraço de quem eu gosto, eu gosto de estar com quem eu gosto e eu estou sofrendo muito com esse negócio da pandemia, apenas por conta disso, entendeu? eu digo que essa pandemia veio pra isso. O nosso amigo lá em cima mandou isso pra gente, falar assim, gente, abre a cabeça, abre o olho, olha pra frente, olha pros lados, pra vocês verem como é que vocês estão vivendo. Vocês não falam com família, fica todo mundo sentado à mesa, jantando com o celular na mão, você não visita um amigo, você não faz um passeio com alguém, sabe, você não tem mais contato com as pessoas, é todo mundo via celular, 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 celular. Eu vou te contar uma história que eu vi uma vez, eu estava num bar com os amigos e aí tinha quatro meninas jovens, quatro meninas jovinhas, bem novinhas, vinte e poucos anos no máximo, elas estavam sentadas uma do lado da outra, todas no celular não se conversavam. Sim. Aí eu comentei com alguém e alguém falou pra mim, o pior não é isso, o pior é que elas estão conversando entre elas. E é verdade, e é verdade. E é verdade. Realmente, realmente, precisava acontecer alguma coisa pra gente perceber como o outro é importante, né? Mas tá difícil, viu? Tá difícil o povo botar na cabeça que isso veio pra mostrar que você sente falta da sua família, que você sente falta dos seus amigos, que você sente falta de agregar as pessoas, que você não precisa de toda essa fortuna na vida, que não vai te levar a lugar nenhum, porque se você pega essa doença, você vai embora e o dinheiro fica. Sabe? As pessoas têm que abrir o olho pra enxergar que existe amor, que é o que tá faltando em todo mundo, amor, compreensão, solidariedade. Não tem, gente. Não tem. Você passa na rua, você vê um pedinte, você nem olha pra cara dele. Sabe? É capaz de passar por cima até. Então, é isso que eu acho que tá faltando muito, sabe? Eu tô sentindo, porque, por exemplo, eu moro sozinha. Minha filha mora em São Paulo, casada, tem a minha netinha de três anos. Então, não é toda hora que ela pode vir pra cá. Ainda hoje, eu falei com ela, pensei que ela viesse pra cá. Ela disse, não, mãe, eu vou pro Guarujá que eu vou ver meu pai, que o pai tá morando no Guarujá. Eu falei, tá legal. Então, assim, eu falo com a Nívia quatro, cinco vezes por dia. Nós estamos batendo papo aqui, ela já mandou mensagem pra mim várias vezes. Sabe? A gente fala quatro, cinco vezes por dia. Eu falo com a minha vizinha, todo dia a gente se fala, a outra vizinha do lado aqui, que são as duas que eu conheço, porque o resto do condomínio eu não conheço quase ninguém. Mas, assim, a gente se fala, se olhando, sabe? Sim, sim, sim. Em vez de você ficar falando por mensagem. Às vezes ela passa mensagem, você tá aí? Tá ocupada? Posso ligar? Pode. Então, vai aí na cerca, porque a minha casa faz divisa com uma cerca viva na casa dela. Aí vai na cerca, aí eu converso pela cerca. Aí a outra eu venho aqui na varanda, converso com ela pela varanda dela. Porque a minha casa é de esquina, né? Então, eu não tenho vizinhos assim em volta. Eu tenho só essa de trás. Então, e nós somos amigas desde que eu mudei pra cá. Eu tô aqui há 20 anos. Sim. Há 20 anos. Já socorri ela, marido, todo mundo. Você está em São Paulo já há quase 30? 20 anos fora de São Paulo. 20 anos. Você morou 4 anos na praia. 4 anos em Ubatuba, morei 1 ano em Presidente Prudente, depois morei 4 anos em Ubatuba, depois fiquei em São Paulo fazendo novelas no SBT, e aí de São Paulo, do SBT, que eu vim pra cá. Faz 20 anos que eu tô aqui. eu mudei pra cá e eu estava fazendo, eu estava fazendo, acho que eu mudei pra cá e eu estava fazendo Marissol. Foi depois de Fascinação que eu mudei pra cá. Eu mudei pra cá em 2001. Fascinação foi em 98. Marissol foi uma daquelas vilãs terríveis? É, foi. A Melânia de Fascinação e a Amparo de Marissol. Foram as duas terríveis. Teve mais uma, né? Louca Paixão também. Louca Paixão recorda. Recorda. Essa enlouqueceu no final e pulou do parapeito de uma clínica. Se suicidou. Você gosta de fazer a vilã? Eu gosto. A vilã que movimenta a história, né? Sem a vilã não teria história. A vilã, ela está em todo lugar, meu. Ela tem que ficar fazendo fofoca em tudo quanto é canto. Trabalha pra caramba. Olha, as duas novelas que eu fiz como vilã, meu Deus do céu. Tinha 60 cenas por dia pra gravar. Uma hora eu estava dentro do meu núcleo, da minha casa, que a minha casa tinha quarto, tinha sala, tinha cozinha, tinha não sei o quê. Outra hora eu estava na externa, fazendo uma rua, uma externa. Aí eu estava na cidade cenográfica, eu entrava de manhã, nove horas da manhã e saia uma hora da manhã, duas horas da manhã. Era o dia inteiro. Você falou pra mim, Glaucio, que você não traz personagem pra casa. Mas, de alguma maneira, há uma relação com a personagem, não há? Você se relaciona com o personagem? Ou só enquanto está compondo? Olha, é aquilo que eu te disse. Eu visto a roupa, ela entra. Porque o tempo todo que eu estou dentro da emissora, se eu estiver na maquiagem, se eu estiver no camarim, estiver batendo papo, eu estou fazendo palhaçada, eu estou brincando e eu tenho cenas terríveis pra fazer lá dentro do estúdio. Aí eu ponho a roupa, quando eu ponho o pé dentro do estúdio, aí eu falo assim, olha aqui, eu cheguei, hein? Eu só falo assim, eu cheguei, hein? Aí eu começo a brincar com o pessoal. Eu brinco com todo mundo dentro do estúdio, com as câmeras, com técnica, com todo mundo. Eu brinco com todo mundo. Aí vamos ensaiar, vamos ensaiar. Aí ensaia, não sei o quê, para de ensaiar, vamos gravar, vamos gravar. Continuo brincando. Bom, gente, vamos gravar. Gravando, entra. Você não precisa se concentrar nem nada? Não. Que barato. E cena de choro, eu posso chorar feito uma louca, acontece alguma coisa de parar a cena porque a luz ficou não sei o quê, porque pifou não sei o quê, porque aconteceu não sei o quê, eu faço assim. Eu respiro fundo e paro. Glaucia, está pronta? Vamos gravar? Vamos embora. Começa a cena, começa a chorar tudo de novo. Outro dia, entrevistei o Edwin e falei que tem uma característica que eu vejo parecida, é muita intensidade nas interpretações. Por isso que eu digo que para mim é difícil entender como que de repente entra no personagem e sai do personagem. Eu imagino que tenha que ter uma concentração. Acaba a cena de choro, eu já estou rindo, conversando, saindo do estúdio, eu já estou tocando maquiagem. Eu não deixo entrar o personagem em mim, não deixo. não deixo, porque é terrível, é perigosíssimo você viver. Tem atores que... Encarnam, 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 passam a ser, inclusive, hostilizados pelos próprios colegas, porque encarnam a personagem e aí fica difícil você lidar com a pessoa. Mas eu não deixo, não, eu não deixo. Eu falo, gente, é a minha profissão, é a minha profissão. Eu estou aqui brincando de fazer vilã, sabe? Eu não sou vilã, eu estou brincando de fazer uma vilã. Mas eu faço com toda a seriedade do mundo, quando eu entro em cena, eu estou inteira na cena, inteira. Você falou brincando e sério. o trabalho de atriz para você é uma coisa lúdica? O trabalho de atriz? Quando você fala brincando de ser vilã, o meu trabalho eu vou fazer sério, mas eu estou brincando. É lúdico viver outra vida? Eu acho que sim. Se bem que eu me espelho, quer dizer, não é que eu me espelho, eu, dependendo da personagem, não vilã, porque eu não consigo, assim, na vida real, pegar a gente do jeito que a gente faz. Mas existe, eu sei que existe, mas eu nunca encontrei uma que eu pudesse pegar alguma característica. Mas, às vezes, eu observo muito, é isso que eu te falei, eu sou muito observadora. Até em filmes, quando eu assisto, às vezes, eu me vejo fazendo aquele personagem no filme, entendeu? então eu pego muitas características, muitas atitudes da pessoa, eu até hoje não fiz nenhum tipo de trabalho que eu fosse de outro estado ou de outro país, uma personagem que fosse italiana, portuguesa, seja lá o que for, nunca fiz. Mas, por exemplo, se eu tiver que fazer uma portuguesa, nossa, minha mãe, sabe? Meu avô, perfeito, eu sei até o jeito que eles falavam. Lívia fez uma vez uma portuguesa, não foi? Se inspirou na minha mãe, com certeza, se inspirou na minha mãe, porque minha mãe não tinha o sotaque, a minha mãe veio com 17 anos para o Brasil, não tinha o sotaque, mas meus avós tinham o sotaque. Então, a gente imita muito bem eles falando, sabe? Italianos também, nós temos parentes italianos e tudo, que dá para você captar esse tipo de coisa. eu não tive até hoje, Lívia já teve essa oportunidade em vários, gaúcha, sabe? Já teve vários personagens que pudessem falar com baiana, sabe? Eu nunca tive, os meus sempre foram aquela certinha, bonitinha, não sei o quê, que não fala diferente, sabe? Não tem, não tem. Eu ia achar muito engraçado eu fazer um personagem com um sotaque de alguma coisa, de um outro estado ou de um outro país, ia ser muito engraçado. provando que muitas pessoas possam ver essa entrevista que a gente está pedindo já a mulher simples, está pedindo o sotaque. O que é mais difícil, Glaucio, para você? Fazer a personagem mais distante de você ou a mais próxima de você? A mais próxima. Qual foi a personagem mais próxima de você que você fez? eu acho que foi os ricos também choram. Eu fiz a matriarca, né? Nos ricos também choram e no amor e revolução. Maria José. Isso. E no amor e revolução também. Porque ela era uma matriarca, ela era aquela que agregava a família, tinha um marido que não valia nada. Nas duas novelas, um foi o Reinaldo Gonzaga, que fez Amor e Revolução Comigo, que era um general crápula, ele e o Nico Puig, e o Claudinho Lins, lindo de morrer, que era o filho querido, mas o Reinaldo tinha amante. Matava todo mundo e não sei o quê. E ela agregando família, aquelas coisas. Cada vez mais parecido com o pai dele, não? Lindo, adoro ele, adoro. Ainda falei com ele essa semana. E aí, no... Os ricos também choram foi com o Bloch, o Jonas Bloch, que também era uma matriarca, que o cara também era um safado, sem vergonha. E eu não gosto muito de fazer personagens tristes, sabe? Chorona, choronona... Por que é o edifício mais próximo? Porque eu sou muito sensível. Eu choro à toa. Apesar de eu ser palhaça e tudo mais, essa minha palhaçada é para encobrir um jeito que eu tenho que não parece aparentemente, você está vendo que não parece. Eu sou uma pessoa tremendamente tímida. Se eu for a algum lugar que eu não conheço, eu sou convidada para ir a algum lugar. Se eu estiver aqui sozinha, já começa que eu já vou dizer que eu não vou. Se eu estiver aqui por obrigação, eu entro e paro. Se eu não encontrar uma pessoa conhecida que venha falar comigo, eu vou ficar mudo a noite inteira. Eu sou difícil de me aproximar. Então, as pessoas falam como assim? Você é uma pessoa da área de comunicação e você é assim, eu sou introspectiva. Eu fico totalmente... Pode falar, pode falar. Não, eu fico quieta, eu fico assim, observando, eu sinto que as pessoas estão me observando e isso, às vezes, me incomoda também. Sabe? Aquela coisa das pessoas ficarem te observando o tempo todo e não chegarem para falar com você. Eu prefiro que chegue e fale comigo. Porque ficar me observando, eu falo assim, estou com a cara suja. Sabe? Aquela coisa. É isso que eu quero saber. Como é que foi para a pessoa tímida, para a pessoa introspectiva que você disse ser, ter perdido o anonimato? Porque você é uma atriz conhecida, você deve ser interpelada na rua, deve ser assediada. Como é que foi? Como é que é isso? Eu aprendi, eu aprendi a ser assediada na rua. Eu aprendi. Não é fácil, mas quem me fez foram eles. Sem eles, eu não seria hoje a Glaucia. O público é que me fez. Então, eu tenho que respeitá-los, porque eles podem gostar de mim, como eles podem me odiar, quando eu fiz os vilãs. Eles, assim, odiavam você. Eu falava, não, eu não. Você odiava ela. Não sou eu. Ela. Ela não sou eu. Então, eu brinco muito com isso, exatamente para quebrar um pouco o gelo. Sabe? Eu não sou essa pessoa. A pessoa está lá. Você odiava Amparo, você odiava Melânia. Mas eu, a Glaucia, você não odeia. Mas eu fico feliz quando eles se aproximam, porque eles querem saber, que eles querem conversar. Hoje em dia, você não pode abraçar as pessoas, não pode fazer nada, né? Mas, assim, você sabe que eles chegam porque eles têm aquela ilusão. Poxa, estou vendo uma atriz de televisão, eu quero conversar com ela, eu quero chegar nela. Porque tem artistas que não gostam. Que não gostam e que não aceitam que as pessoas cheguem e venham conversar ou peguem na sua mão, coisa parecida. Eu falo assim, gente, quem me pôs na situação que eu estou hoje foram eles. O meu trabalho, da forma que eu fiz, agradou. Então, eles vêm, eles vêm com carinho, eles querem ter essa proximidade com você. Então, eu fui aprendendo nesse sentido. De fãs, dessas pessoas chegarem, eu sou super tranquila. agora me bota num evento que eu chego lá com um monte de gente e eu chego sozinha. Agora, você falou que foi difícil, que você vai se acostumando. Se você perdesse isso hoje, você ia estranhar? Perder o quê? A fama? Perder? Não. Voltar-se anônima? De jeito nenhum. Não ia estranhar? Não, porque hoje em dia eu falo até que eu sou anônima até agora, porque eu estou praticamente escondida na minha vida. Não estou fazendo nada. Mas, eu falo assim, não está fazendo falta? Está fazendo falta? Claro, eu gostaria de trabalhar, gostaria de estar trabalhando. Estou fazendo, os filmes que eu fiz foram todos do ano passado para cá, entendeu? Então, eu estou atuando, eu estou fazendo alguma coisa. Mas isso não me impede, por exemplo, eu não sei se eu cheguei a falar para você que aqui, numa dessas minhas coisas de falar você sabe fazer isso e eu falei, sei, eu fiz uma revista aqui na cidade. É, eu fiz uma revista, eu nunca trabalhei com gráfica, não tenho a menor noção de como é que se faz uma revista. A pessoa me convidou, você sabe fazer, sei, e eu fiz. E a revista fez sucesso, sabe? Aí eu fazia o editorial da revista, eu arrumei os anunciantes com outro rapaz, eu tinha, eu contatei pessoas para escrever matérias de áreas diferentes, aí eu fazia a correção de ortografia, disso, daquilo, sabe? Eu fiz a revista. Eu busco o isolamento, mas você está me mostrando que você tem uma alma inquieta, você precisa estar em atividade, não é? É, eu não paro, eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu não quero ficar parada, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar alguém, eu quero fazer alguma coisa. Por isso que a minha mãe falava que eu nasci com 440 volts, porque eu tinha rodinha no pé que eu não parava. E é uma mistura engraçada, porque é tímida, é introvertida, é elétrica, é inquieta, é uma coisa interessante. E, olha, trancada na minha casa faz um ano e pouco, saio muito pouco, mas continuo falando com todo mundo, se quiser falar comigo, eu topo, sabe? Mas não estou podendo sair, então fica assim, só batendo papo. Mas saio muito pouco, assim, só por estritamente necessário, o resto que eu preciso, eu faço tudo pelo telefone, né? Mas eu sou elétrica mesmo. Agora, pergunte se eu paro aqui em casa, eu estou sentada aqui com você, se eu não estivesse aqui conversando com você, eu já tinha levantado umas 15 vezes, ido tomar um café na cozinha, ir brincar com o cachorro, sabe? Eu não paro, eu não paro. É, o dia está acabando, infelizmente, para mim, mas eu preciso fazer três perguntas. Eu queria que você traçasse um paralelo. Você começou há quase 60 anos atrás, os atores veteranos que você foi trabalhar, eles tinham vindo do rádio e do cinema, tinha uma relação com os jovens, como você chegava com o cinema, para a profissão, com uma visão. Isso mudou? O veterano para receber o jovem hoje é diferente do que há no teu tempo e o jovem hoje é diferente. Tem uma relação com a carreira diferente do que vocês tinham? Olha, o que eu posso dizer é que quando eu comecei a televisão, claro, para mim, era uma novidade, né? eu comecei a ver os monstros sagrados da televisão, do teatro, então, você se espelhava muito neles, porque realmente já eram atores e atrizes de longa data, de teatro, e mesmo de televisão, já tinham feito vários trabalhos e tudo, então, você chegava, assim, com aquele olhar de, eu estou vendo ídolos, né? eu estou vendo ídolos, então, eu quero captar coisas deles também, e você começa a captar coisas deles, e sou sincera em te dizer, nós fomos, tanto eu quanto Nília, recebidas com um carinho dentro da televisão, e somos, até hoje, muito acarinhadas por todo mundo e muito respeitadas por todo mundo. Nós entravamos para gravar de meia soquete com o uniforme de escola, sabe? Então, eram meninas, assim como começou Glorinha, sabe? Como todo mundo começou pequenininho, nós já começávamos com 14 anos, mas a gente ia de uniforme do Dante Alighieri, que era onde a gente estudava, de meia soquete de uniforme lá para a Veracruz gravar. E todos os diretores, David Grimber, o Zara, Henrique Martins, esse pessoal nos conheceu, Walter, Walter, Avancini, Vicente Cesso. Eu trabalhei com Dionísio de Azevedo, gente. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Eu fiz com Vicente Cesso Aventuras do Eduardinho. Eu era sempre a rainha, a princesa, não sei o quê, da Aventuras do Eduardinho. E fiz novelas também. Então, sabe, nós fomos tratadas com tanto carinho e até hoje esse pessoal todo tem tanto respeito quando eles nos encontram que é uma coisa gratificante para a gente. hoje em dia eu vejo os jovens chegando e que a gente tem que aprender com eles algumas coisas também. Porque eles vêm buscando a nossa experiência e, ao mesmo tempo, a gente tem que entrar na deles. Você não pode ficar muito por fora, não. Que você capta do jovem hoje, porque o jovem hoje é safo. Ele é muito mais safo do que a gente. Eu falo que nós émos tudo bobinhos, mas eles não. Eles são safos, eles já chegam com uma esperteza, com uma coisa que você vai pegando deles também. Uma energia que, para nós, é muito bom. Mas a relação com a carreira, a relação com a carreira é a mesma que vocês tinham? Para alguns. Para alguns. porque eu costumo dizer que a televisão hoje está muito diferente do que era. Com esse negócio com a internet, com as mídias sociais, com essas redes todas e não sei o que, não sei o que lá mais, você está vendo que você é um produto, você é um produto que está dentro de uma embalagem linda. mas quando você tira o produto de dentro da embalagem, é aquilo que você espera. Agora, nós temos jovens hoje na televisão, fantásticos, atores e atrizes de muito talento, muito talento, mas tem aqueles que vieram para ficar um tempo e tchau. e o respeito também é diferente. Porque alguns chegam já com uma vibe lá em cima e acham que vão montar a cavalo. E aí não dá, aí tem que haver o respeito, tem que haver o respeito. Eu sinto até às vezes de alguns jovens que eu já vi, inclusive, trabalhando, a falta de respeito até com diretores. de se postarem de uma forma, o diretor fala uma coisa, não, não vou fazer assim, não, porque não fica legal, porque, sabe? Hierarquia. Hierarquia. Eu tenho muito respeito. Eu sou, da peça que eu fiz de teatro, o diretor é novo, quer dizer, não sei se você conhece, o Elson Henriquez, ele é ator também e é diretor e fez cinema, um monte de filme já. Eu falei, gente, eu faço o que o diretor mandar, não é o que eu quero fazer, não. Se eu sentir que eu não vou conseguir, que aí era o negócio do palavrão, aí eu falava para ele, meu Deus, pelo amor de Deus, me safa dessa, sabe? Dá para se destituir? É, pô, dá para fazer de outro jeito. E ele cai na gargalhada, ele caiu na gargalhada, porque ele é um ótimo diretor também, mas eu falava para ele, se eu sentisse alguma coisa assim, eu falava, porque eu falava assim, gente, é hierarquia, eu tenho que respeitar, o autor da peça está aqui, o diretor da peça está aqui, o Sérgio poderia não gostar de alguma coisa que ele dirigisse, então eles conversavam entre si para resolver o problema, entendeu? tem que haver uma hierarquia, e eu sou atriz, eu não estou lá dirigindo nada, eu sou atriz, eu tenho que fazer o que eu estou mandando. Mas quando o ator bota muito o Caco? É, tem autores que não permitem, né? Valsir, se você botar Caco nas novelas dele, ele sobe na sua cabeça. Eu dou sempre um exemplo, ele não ia trabalhar com Dória? Eu não sei. que era um grandissíssimo ator, né? É, eu não sei, o Valsir eu sei porque eu fiz vacinação, o texto dele era um negócio fantástico, fantástico, mas eu não, mas não mudava uma vírgula, uma vírgula não dá para você mudar. Mas tem outros autores que te dão assim uma brecha de de repente você falar de um jeito mais, que favoreça mais da forma de você falar, entendeu? Mas eu acho assim, o autor escreve, ele queima a pestana para escrever, né? Aí você vai mudar? Não pode, né? Pelo menos respeitar 99% do texto, que você põe 1% de Caco, mas 99% respeita, né? Porque o cara perdeu horas e horas de sono, de madrugadas, escrevendo, e você vai lá e muda tudo e fala do jeito que você quer. É um trabalho árduo, é um trabalho árduo. Com certeza. Bom, estamos se encaminhando para o fim, mas eu tenho que te fazer algumas perguntas. Como você vê essa transição que a teledramaturgia está passando? As novelas estão... Os streamings, as séries, você vê com os olhos? Olha, eu acho que é o caminho, realmente, né? Mas eu não acredito que mude muito a televisão, porque quando a televisão chegou, disseram que o rádio ia morrer, né? O rádio está aí até hoje. Mas não te falei, eu fiz um programa de rádio também em São Paulo, na Rádio Mundial. Apresentadora? Sim, eu tinha um programa para terceira idade. Olha, que barato. Você lembra como chamava? Era terceira idade. Foi muito legal fazer, eu adorava fazer. Mas eu acho assim, a internet veio para ficar, não tem jeito, né? Tudo está mudando, o mundo está mudando. Eu gostaria muito que a internet estivesse vindo para ficar de uma forma boa, mas a gente vê que não é tão boa assim. Tem todas as vantagens, mas tem desvantagens. É, colocar 50% de vantagens e 50% de desvantagens. Eu me aborreço muito com coisas, às vezes, que eu vejo, que são postadas, e eu falo, gente, não tem necessidade, sabe? Não tem necessidade. As pessoas estão brigando entre si, estão se degladiando. Mas está aí, ela veio para ficar. Aí vem as minisséries, o streaming, vem tudo. Você vai dizer que não? Eu torço para que se vier, venha da melhor forma possível, sabe? Porque senão vai ser uma tragédia, vai ser uma tragédia. Eu espero que tudo que vier daqui para frente venha de uma forma positiva, que não estrague tudo que já foi feito, sabe? Uma bagagem que você traz de tantos anos, de trabalho e tudo mais, que de repente se vê e pelo ralo. A Glaucia é vaidosa ou ela é crítica? Ela gosta de se ver em cena? Não assisto nada do que eu faço. Eu sou virginiana. Eu sou muito crítica, eu sou virginiana e virginiana é uma tristeza. Eu sou muito crítica, não gosto de ver até a minha voz, que as pessoas falam que é fácil de reconhecer se sou eu falando, porque a minha voz é característica. Fiz muita locução, fiz narração também, mas... Também não gosta de se ouvir? Hã? Também não gosta de se ouvir? Não, até me ouvir eu gosto. Inclusive, às vezes, eu faço, o filme que nós fizemos, no caso do Outro Mundo, nós filmamos todos em Águia de Lindóia. E aí, nós fizemos um vídeo falando do filme e a narração é minha. Então, para cada coisa, eu faço um tom diferente de voz, mas a minha voz pessoal reconhece. Todo mundo sabe que é a minha voz. Atende o telefone e já sabe quem é. Dublagem? Dublagem não fiz. Eu acho que eu teria uma certa dificuldade para fazer dublagem. Mas eu fiz narrações, eu faço locuções, mas dublagem, já me chamaram também e eu falo, gente, eu não sei se eu teria jeito para fazer dublagem. E as pessoas falam, tem uma voz característica, eu falo, pois é, mas eu não sei se eu teria coragem de fazer, se eu me daria bem fazendo, não sei. Seria interessante aceitar esse desafio. É, seria um desafio, mas esse eu já deixo um pouquinho mais distante, sabe? Esse aí, tão cedo, eu não penso nele, não. porque já me chamaram, sim, mas eu não sei se eu teria, não sei se eu saberia fazer legal, sabe? Eu acho muito bacana fazer, mas eu não sei, não sei se eu conseguiria fazer. Para quem não aceitou, para quem não aceitou dublê, dublar deve ser fácil. Mas o dublê é tudo bem. O dublê é tudo bem. O dublê eu me arrisquei ali, mas dublagem aí é complicado, porque você fica horas dentro de um estúdio fazendo a dublagem, e eu nunca, não sei, não sei se eu saberia fazer. Nunca fiz, então, saberia fazer ou não, sabe? Eu nunca fiz. Não sei nem como é que seria eu dentro de um estúdio de fazer a dublagem. É interessante, acho que seria interessante. Talvez você gostasse. Eu acho que eu sempre gosto de encerrar as entrevistas fazendo a seguinte pergunta. Quase 60 anos de carreira, muitos trabalhos, muitos personagens. O que os personagens somados, os trabalhos somados, contribuíram na formação da mulher que você é hoje? Olha, eu acho que em todos os trabalhos, como cada um foi um estilo diferente, desde jovem até a idade que eu estou hoje, todos eles contribuíram muito para um crescimento, para um crescimento, para um amadurecimento, não permitiram que a vaidade se apoderasse, que isso é a pior coisa do mundo, é você se achar o tempo todo, entender que você é uma pessoa normal, que você tem um trabalho, que você interpreta um outro, uma outra pessoa, que não é você, mas que te traz alguma coisa. De cada um deles, alguma coisa tem. Que eu sempre falo, por mais que eu tenha feito trabalhos de personagens diferentes, sempre eu achava alguma pontinha que tinha a ver comigo. Se não era na minha personalidade, era na minha postura, era na minha maneira de me comportar, sabe? Agora, eu não sei, eu acho que me favoreceu um crescimento, um crescimento interior, um entendimento de muita coisa, porque você passa em televisão por muita coisa, então você tem que ir amadurecendo, crescendo, entendendo e caminhando junto, sabe? E não deixar que nada disso que você passou se apague ou você se esqueça do que aconteceu e você não seja nada. Você vira e fala assim, bom, quem eu sou? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Não. Eu tenho muita coisa, sim, muita coisa. Eu carrego deles muita coisa, muita história de cada um, de cada um desde a adolescência, porque eu me lembro de todo... Eu, às vezes, não me lembro do nome do personagem, eu, às vezes, não me lembro de todo o elenco, mas eu me lembro de cada trabalho que eu fiz. de cada atuação que eu fiz. Então, parece que é uma coisa que ficou gravada na minha mente, sabe? Então, se você falar, ah, tal personagem você fez, eu sei exatamente o que eu fiz naquele personagem. Então, está cravado, sabe? Está cravado. e não vai sair, vai ficar. E que vem com o outro, né? Ter sido artista te fez uma mulher feliz? Sim, sim, eu sou feliz antes, durante e depois. Sabe? Eu acho que a felicidade, você que faz a tua felicidade, não é o teu trabalho, não é nada, você faz a sua felicidade. Se você não for uma pessoa feliz, você não vive. Você não vive com as pessoas, você não vive com a família, você não convive com nada, com trabalho, com nada. Eu sou muito feliz, graças a Deus. A gente tem que buscar a felicidade sempre, né, Glaucia? Claro, mas a felicidade é a gente que faz. E eu confesso que estou muito feliz de ter entrevistado você. Eu também estou muito feliz de ter conversado com você. Quero me despedir, te agradecer demais, te deixar um grande beijo e te dizer que espero logo ver você trabalhar, fazer trabalho na TV, no teatro, no cinema. Quero logo ver você de novo. Abraço, beijo, obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. e aí e aí e aí Obrigado.